Já pensou em ter personagens repetidos na sua conta? Isso mesmo, upar o mesmo personagem. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais do canal do Nagsang, Seiya Awakening. Então, olha só, na minha conta eu tenho aqui o Seiya e também tenho aqui o Seiya, tenho aqui a Luna e tenho aqui a Luna. Eu vou compartilhar com vocês o motivo que eu upei esses personagens e também eu vou mostrar pra vocês como é que faço pra você utilizar esses personagens, beleza? Lembrando que, obviamente, não dá pra utilizar os dois na mesma formação, mas sabe aqueles lances, principalmente de PvE, que você não pode repetir o personagem a menos, que você pague um custo adicional para utilizar o personagem? Então, eu não pago mais. E outro detalhe também, dá pra você utilizar no PvP, se você quiser mudar as builds, ah, eu quero uma Luna rápida, ah, eu quero uma Luna lenta, por exemplo, você pode upar. Eu tô dando exemplos de classe A e classe B, porque classe S, 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 S é mais complicado que você vai ficar com um flop de upskill a menos que você seja muito petunha, vou ter muitas cópias sobrando pra upar 2S, 2SS aí de upskill, beleza? Então, bora lá. Primeiro, vou falar pra vocês como é que faço pra ter isso na sua conta, tá? Vamos lá, primeiro você vai aqui, selecionar tudo, e tem essa opção aqui, ó, inigualável. Você clicando em inigualável, vai aparecer os personagens repetidos da sua conta. Pra ficar mais fácil, vou selecionar aqui o B, ó. Temos aqui meu seia normal e o meu seia que eu tô upando, né? Porque ele ainda, ó, o 1, 5, 1, né? Ele ainda, tô pegando o full skill dele. E tem aluno aqui, o 1, 4, pra vocês verem aqui, ó, o meu outro seia. Eu mudo as skins, né, pra gente ficar sabendo quem é quem, né? Porque senão fica complicado, ó. Vou pegar aqui, ó, os full de B, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Por exemplo, é o Nash, aí eu vou ter que ficar clicando várias vezes pra eu saber qual que é o Nash que eu quero. Então, por isso, eu coloco a skin pra dar uma diferença. Ah, né, e se não tiver skin? Ah, você vai ter que ficar clicando mesmo a menos que o level seja diferente, beleza? Então, isso aí é a mágica de você selecionar o seu personagem diferente. Eu já salvei aqui também, ó, nas minhas comps. Onde tá aqui, ó? A minha comp 6, tá? Minha luna, tá o meu seia normal. E na minha comp 8, tá aqui minha luna e o meu seia de Pegasus já, level 80, né? Qual que seria a malícia desses dois times? Eu utilizo em ataque da legião, né? Que é uma vez por quizena no sábado. Então, eu uso dois seias, tá certo? Quando eu vou fazer um segundo ataque, na minha legião tem um negócio lá de limite de dano. Se eu não tiver atingido o limite de dano, ou falar assim, ah, a gente tá perdendo, vai ter que repetir time. Aí eu não gasto lá 20 diamantes, por exemplo, pra repetir time. E aqui também, pra eu melhorar o meu dano nos 12 templos de Hades, né? Porque ficar repetindo time, até eu começar a fechar todo mundo com um time só. Que inclusive, eu vou começar a postar os meus times dos 12 templos de Hades. Que eu faço mais ou menos, atualmente, 40 milhões. Eu vou mostrar utilizando os meus dois times pra vocês. Então, em qualquer momento aí, eu vou fazer um vídeo apresentando cada time, beleza? E no caso, seria esses aqui, o que eu mais recomendo, que a gente mais utiliza em PvE. É o Seiya e a Luna, deixe 5 estrelas, eles conseguem jogar 5 estrelas, é de boa. Mas como S, o único que eu acho que vale a pena, se você quiser investir em um outro S, é o Ikidivino, tá? Porque o Ikidivino, dá pra jogar com ele, sei lá, tudo 1, por exemplo, né? Então, tipo, o meu tá aqui, 1, 2, 1, 5. Posso upar um segundo Ikidivino, que tô até pensando em deixar pelo menos uns 5 estrelas. Pra eu maximizar ainda mais o dano em chefe de legião e 12 templos de Hades. E também tem aquele outro boss, que é Batalha da Centelha. Se vocês não lembram qual que é a Batalha da Centelha, é aquela masmorra que vem como evento. E ele parece os 12 templos de Hades. Já teve aqui do Lime, já teve do Minos, já teve também do Radamanks, que inclusive foi o primeiro. Se você nunca viu, vou deixar indicado nos cards um vídeo mostrando esse evento. E nesse evento, você só pode utilizar um time. E caso você repita, tem que pagar cupom. Ou seja, caixar pra repetir o time. É um evento muito fácil, normalmente. Você já finaliza com o seu primeiro time mesmo. Mas fica aí, tipo, ah, surgiu alguma outra coisa dessa vibe. De você ter que repetir o time, você já pode utilizar o Seiya e a Luna, que são os potencializadores de dano no PvE. Beleza? Atualmente eu só penso nisso. Se você quiser usar uma estratégia de PvP, por exemplo. Aí você tem que ser mais peixinhoinho ou gastar vários recursos no mesmo personagem. Que eu acho que não vale a pena, né? Igual, por exemplo, usar aqui a mesma vibe, o Iki Divino Rápido, o Iki Divino Lento. Eu gosto de utilizar o Iki Divino Rápido em build brilho, por exemplo. Seria aí uma opção. Ou um Shun Divino Rápido, um Shun Divino Lento. Até mesmo o Milo Divino seria muito bom pra PvE. Seria muito interessante, mas o Milo Divino só um já é bem caro, imagina. O para dois Milo Divino aí também. Beleza? Então, essas aí seriam algumas dicas que eu posso compartilhar com vocês referente à vantagem de você upar o personagem repetido. E quais estratégias você utilizar também, beleza? Outro personagem que a galera do chat na live comentou foi o Kiki, né? Porque o Kiki, ele tem essa zica aqui que depois que você desperta, ele fica bufando o seu ataque. E aí na hora que você usa o Daedalus, o Daedalus vai lá e transfere o ataque pra ele. Ao invés do Saga de Gêmeos ou outro atacante cósmico. Você pode fazer um segundo Kiki, caso você queira, deixa lá 4 estrelas se ele tancar, né? Dependendo dos seus bônus de pavilhão aí, se ele tancar 4 estrelas. Você deixa ele sem despertar, beleza? É uma outra estratégia aí que eu vejo que tem alguns jogadores que fazem. Inclusive, um time meu é time de Ikki Divino com Milo Divino, né? Que causa bastante dano e meu outro time, eu uso um time de Saga. Aqui como vocês podem ver, mas eu tenho que pensar em alguma outra opção mais interessante. Que sei lá, essa Frodite aqui, esse Luna aqui, tá um pouquinho estranho. Mas o time, eu já tenho alguns times gravados. Tenho 3 times gravados, se não me engano, dos templos de rádio. Verificar me dá dica também, né? De melhorar ainda mais o meu dano. Mas vou apresentar os meus times em breve aí pra vocês, que eu já comecei as gravações, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí se você já sabia dessa dica, se você já opou o segundo personagem ou não. E se tem algum outro personagem que vale a pena ter 2 na sua conta. Lógico, pode ter até 3 se você quiser, né? Fazer 3 times aí com Seiya e Luna, por exemplo. Enfim, mas acho que 2 já é o bastante. Mas se tem algum outro personagem que vale a pena ter 2, deixa aí nos comentários. Quem sabe você me inspire a fazer mais um vídeo sobre usando esse personagem também, caso eu tenha recursos pra isso. Ou pelo menos deixa aí que a galera vai conferir as suas dicas, inclusive eu também, caso eu nunca tinha pensado nessa segunda dica. Obviamente são os que eu acho mais interessantes. São os que a gente utiliza para PVE e classe B e classe A. De classe A, por exemplo, eu posso citar um Daedalus, que a galera utiliza bastante no PVE. Mas eu utilizo num time Daedalus, num outro time eu uso o Luna e como vocês puderam perceber também, beleza? E é isso, Cavaleiros Amazonas. Eu vou ficando por aqui para mais vídeos de dicas. Vou deixar algumas dicas aí nos cards. Também temos a Guia para Iniciantes. Caso você nunca conferiu o Guia para Iniciantes, é novo aí no jogo. Fica disponível a playlist, link na descrição de todos os vídeos. E para mais vídeos, além de outros cards, tem esses aí na tela. Valeu e fui!